Olá! Estamos aqui mais uma vez, tentando terminar esse jogo, porque vocês já são torturados o bastante me vendo jogar ele, né? Então vamos lá. Espero que eu consiga acertar mais notas dessa vez. Por favor, deixa eu acertar. Deixa eu acertar! Por favor. Vamos lá. Meu Deus, agora ele foi buscar direto. Eu sou muito ruim, cara. Meu Deus, não dá. Eu não tenho dedo para isso, não. Eu não tenho dedo para isso. Eu não tenho dedo para isso. Eu não tenho dedo para isso. Legenda Adriana Zanotto Mano, vai qualquer coisa Mano, não dá, não dá, não dá Esse jogo, pra mim, não foi feito pra jogar no controle, nem no teclado, nem na porra nenhuma Foi feito pra jogar aquela guitarra Eu não tenho, isso aí foi feito pra jogar, não tem como Eu não consigo os meus dedos saírem de um pro outro daquela velocidade, cara Não dá Eu não tenho a guitarrinha Se eu tivesse a guitarrinha, eu super estaria muito melhor Mas não dá, vamos terminar essa porcaria desse jogo, pelo amor de Deus Tá me dando nervoso já Tá me dando nervoso, eu não consigo acertar Aham, som Tão curtindo o show Depois eu ter errado a porra toda Barulho da plateia Boa, prazer estar com vocês essa noite E na bateria Dave no Trumpete E vocês estão ouvindo músicas totalmente indiginais dos Cat Ladder Jackets Engraçado que até umas semanas atrás só tinham dois de nós Eu e Ian Eu não consigo mais imaginar a gente sem o Dave Chora, chora Eu nem era tanto de Skar antes, mas aí Perdão? O que? O que eu? O que que eu? Meu nome? Meu nome é Pria Desculpa, minha primeira vez nisso Valeu, seu Santos Bom, já deu pra ver que eu sou melhor tocando do que falando Então vou voltar a conversar com vocês pela música Tá bom Ah, nós temos mais algumas Então fica com a gente até o final Não troque o canal, amiguinho Um, dois, três Acho que tem mais umas três, quatro músicas, mano Puta que pariu, eu sou muito ruim Ai, meu Deus Não, mas tipo Uma pizzaria estilo americano, né? É Acho que sim Mas como vocês dois acham perfeitamente normal Essa música ambiente italiana Eu só não acho que é motivo de Neura Agora que eu reparei, me incomoda um pouco Bria A gente vem aqui há sete anos Não pretendo mudar meus hábitos alimentares gordurosos Principalmente por causa das maluquices de vocês dois Acho que é mais maluquice exclusivamente no mesmo lugar por sete anos E a pizza nem é tão boa assim Vocês vão entender com a idade É preço Aí, falando de hábitos ou a falta deles Você chegou a voltar pra aquele tuto lá? Não Depois da treta com a minha mãe Ficou ainda mais difícil voltar, sendo honesta Vocês brigaram? Ah, era, a gente te falei Foi aquele dia lá Depois que eu voltei do ensaio na tua casa Depois a gente ficou até as três É, esse dia aí Enxerga o porquê tua mãe ficou chateada É Não foi nem sobre isso Ela tava mais preocupada com as aulas Foi aquele lance de começar algo e largar, sabe? Hum O quê? Tô pensando Antes do meu diagnóstico Quando outras pessoas estavam na mesa O doutor perguntou se eu costumava começar projetos e não terminar Estamos chegando Estamos chegando Tá vindo Tua bastante como a Priya E você faz isso? Acho que não Se é pra começar alguma coisa É meio óbvio que eu devia fazer até o fim Porra Obrigado, viu Tipo Não é tão fácil assim, sabe? A gente só não consegue Claro que consegue Se até eu consigo O que te impede? Meio que Não sei como que isso é um argumento válido Se eu consigo Você não consegue Mas é Acho que se até o François Conseguiu fazer alguma coisa Qual o direito que eu tenho De ficar duvidando de mim mesma? Nossa, credo François tirou o cara pra merda O doutor lá Hum Ok, já deu de pausa pro almoço Bora voltar Dave, será que a gente pode ver Se o teu pai tem um colchão sobrando Pra eu tirar o colchil? Acho que tem alguns colchões de ar No quartinho de cima Em casa Eu checo Em casa eu checo Mãe O que você falou que isso era? Não sei Minha vez A professora passou mais cedo e deixou E não Quem tá? François, o que que Parece Parecem umas anotações Ele tá detalhando a bitmap? Parece que a gente meio que vê a mesma coisa mesmo Nossa Ele foi fundo no negócio Não só coisa de visualização Mas parecem ter umas dicas genuinamente interessantes Tem alguma dica aí pra me fazer Pra ser melhor? Jogando e não errar tanto? Porra, François O que você quer de mim com isso? Agora eu tô me sentindo meio mal Mal Vou tocar um pouco agora, tá? Tá bom, filho Fechar a porta Para de gritar Um, dois, três, quatro Não, mentira Vamos lá, hein Vamos errar tudo de novo Vamos, meu Deus Já começou Meu Deus Teu Mano Não tá dando Não tá dando Eu não sei o que eu faço mais Porque eu não consigo lembrar a ordem Um, dois, três, quatro Como é que eu faço? Eu aperto Eu botei O L1 como um L2 como dois Mas eu esqueço Calma aí Rapidinho Deixa eu testar o negócio Gente Eu mudei de novo os controles Vamos ver se agora vai Já vi que só tem essa música E mais três Se eu não me engano Então Força na peruca A gente vai conseguir terminar isso Só Por favor, não me enxigue muito Tá? Obrigado Vamos lá, hein Por que que tá dando erro? O L1 como um Ah! 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 Meu Deus do céu Que Ah! Meu Deus do céu de cabeça Gente Vocês conseguem ver ali que o strums Eu desisti Eu desisti Ficar apertando o botão do strums Que seria o espaço Tá me dando mais dor de cabeça do que só acertar a nota Vamos continuar esse jogo Pelo meu Deus, já tá me dando dor de cabeça Ah! E com strums Por isso que é tão importante Ah não Acho que é pra parecer Portuga Como você sabe dizer por isso que é tão importante Vocês muito se interessam por isso Os putos hoje em dia estão a Nora Que? Normalmente não percebem O valor de um bom fado ou cordinho Sei que preço fixe Mas um bom bocado difícil de se aprofundar Sabe? Meu Deus! Ah! Claro Sim! Total Dona ideia Então Ah! Você tem Chave De bateria? Claro Claro Tem os novinhos Com folha da isla E do mato Que chegaram sem passar E tu Como é roxo? Posso Arranjar pra Pri Que tão gira Pri Acho que ela tá se comunicando com você Ah! Desculpa! Perdão! Tava no espaço aqui Pode repetir? Não! Desculpe querida! Que tal vai na cabeça? Que vai eu acho talvez né? Eu? Nada não! Só pensando no meu professor Ah! Pois! Educação Bensum Fardo Perfeito Quando lhe apetece Bias Ah! Legal Desculpa! Tô um pouco nas nuvens aqui Ah! Alguma coisa nova com o François? O que ele fez agora? Ah! Nada! Quer dizer, ele fez Mas não é como se tipo Ele fizesse coisas normalmente Via de regra sou eu viajando Escalando a coisa na minha cabeça Você acha que o nome do teu professor François? Ah! Ah! Quem? Sabe quem é? É um tipo de esquisito Maxela Com um penache ridículo A cabeça e um gorro Para esconder a creca Ha! 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 Isso! É ele mesmo! Também fala que o sotaque foi justo E finge que sabe muita coisa de palavras complicadas Sim! Só como o François Também nunca respeito os velhos E tu sai do caso de se arrastarem E vive preso no passado há 20 anos? Dona R&D A senhora tem alguma coisa contra ele? Muita coisa Visto que ele é meu filho Deve ser o apartamento dele lá em cima Querem subir para cumprimentá-lo? Ele é seu filho! François não é François É François Gente! Que que é isso? É depressão? É? Pera! O menino O Ian trocou de roupa? O Ian tava com uma roupa diferente O Ian trocou de roupa Uma casa completamente suja Sim! Alguns sintomas de depressão e tal Oi querida Pro Staveta Após Staveta Só fomos não estrando Tudo bem? Oi mãe Que paz Priya O que você tá fazendo aqui? E o seu amigo também Ah desculpa pela bagunça Eu Mãe por quê? Filhos de Deus são estudantes seus Não falo com os modos das nossas comunidades Ah na verdade Dona R&D ou não Isso não importa Não importa Você não pode só ir entrando assim Trazendo outras pessoas O que que eu estou olhando? Perguntei-me eu A mim mesma Priya eu Senhorita Priya Sinto muito que você teve de ver isso Eu Acabei de me mandar Então tudo está meio caótico Isso é hora de falar Não moramos aqui 12 anos Por favor Escusem minha mãe Ela não é muito a Consciente das nuances Do profissionalismo e ética Entre aluno e estudante Eu virei estudante também? Eu Eu vim até aqui para agradecer pelas anotações Reclamar um pouco sobre a pitada Meio coach motivacional Inspiracional em tudo Mas parece que você tem Outras questões para resolver já Tô falando Se tivesse um Eu acho que não tem um psicólogo nessa cidade Porque se tivesse O cara seria rico Ou ela A psicóloga Melhor ainda Então a gente Eu posso voltar algum outro dia Ou sei lá Está tudo certo Você leu os anotações? Esplêndido Elas ajudaram Estava certo Não estava? Imaginei que você Que se você conseguir enxergar o Iperespaço Então você provavelmente teria Todas as outras coisas também Me dica funcionou? Eu Acho Mas Eu realmente devia ir indo agora Sabe? Ensaio e tudo mais Né Ian? É Total A gente tem que ensaiar 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 Vocês estão Com pena de mim? Como é? Vocês dois estão olhando para mim Como se eu fosse um velho inútil Vivendo em uma casa suja E buscando validação de uma adolescente? Amigo Vai com calma Vai com calma Até a mãe Até a mãe ficou meio Oi Calma Vamos com calma Até a mãe ficou meio Bom Vocês já estão satisfeitos de júbilo condescendente Acho melhor ir embora mesmo Mas é Bom saber que meu método é tão eficaz Que pode ensinar até os mais desafiados musicalmente Ah Que babaca Ah você não Priya Meteu Priya por favor Eita Eita porra Eita Até velha viagem Eu não aguento não Priya sua mãe Meu pai e aquele instrutor de Krav Maga Me fizeram prometer que você não iria para a cadeia Enquanto estivesse sob minha responsabilidade Por favor Por favor Por favor Deixa para lá só por hoje Tá Para nessa Não adianta ficar chutando mais esse cachorro morto Obrigado Dona A&D Desculpa aí pela gritaria Nada que se dispara Os jovens têm de ser energéticos Enérgicos sei lá Whatever Bora lá Ian Bora Gente Só gente grossa Estúpida Desnecessária Eu estou chegando a um ponto Em que para mim Está sendo mais válido a VN Do que o ritmo E eu achei que seria o contrário Eu estou me estressando tanto com a parte de ritmo Que às vezes eu fico assim Se fosse VN Ai Eu não estou acertando nada Um, 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 um De um lado de um pão. Engraçado, porque Guitar Hero, Band, Rock Band, outros jogos de ritmo, eu não tenho esse problema que eu tô tendo aqui, cara. Eu não sei se meu cérebro tá bugando por ser um ritmo muito diferente do que eu tô acostumado, pescar, ou se é o fato de ele não tá seguindo as notas, porque no caso, às vezes ele segue a batida do e às vezes ele segue o baixo. E aí às vezes eu acho que meu cérebro não deve tá sabendo qual dos dois que eu tenho que seguir. E tem que ter um padrão. Aí se eu for do nada, eu acho que eu acabo enlouquecido. Deve ser isso. Sei lá, eu tô... Ou então eu tô criando desculpa pra mim mesmo. Mas é... Vamos lá. Tá. O que você queria mostrar pra gente? Se liga. Desde que a gente falou sobre ele uns dias atrás, minha mente tava trabalhando. E no fim das contas, eu tinha me lembrado direito mesmo. Dá uma olhada nisso. Esses giscos tão com tanta poeira. Eu nem sabia que tinha essa sessão. O que que eu tô olhando? Francis? Francis. François? Nem fudendo. Ele tem cabelo. Ou tinha, né? E não só isso. Francis era um trompetista lendário. Hum, pera. Não chega tanto. Francis era um trompetista legal. Meio underground. Adoro. Ele era bom. Na real, uma das minhas primeiras influências. Coincidência ou não? Eu perguntei pro meu pai e ele confirmou que ele já teve um ou dois discos... Um ou dois dos discos de jazz dele já. Ele não tem mais, mas costumava botar pra tocar na garagem quando eu era menor e ficava ajudando ele com a picape. A imagem me veio bem clara na cabeça. Eu trocando óleo com os links do... Do Francis rolando no fundo. É que muita gente neuroatípica... É... Pera. Neurotípico ou neuroatípico? Neuroatípica. E acaba associando as coisas de forma mais voltada ao próprio, né? Tipo assim, você fala alguma coisa pra pessoa... Tipo, ah, você lembra disso? Ele vai associar coisas que aconteceram com ela pra poder lembrar disso. Tipo, o garoto lembrou que tava mexendo na picape, por isso lembrou que tinha a música. Entendeu? É nesse nível. Vamos lá. Quantos anos você tinha mesmo? Você não quer saber qual o gosto de óleo de motor. Meu Deus do céu. Mais importante que isso, como tu conseguiu essa informação toda só com um nome? E nenhum nome artístico do cara? Neuroatípico. Por serendipidade, serendipité. Não se traduz português serendipité. Porque não temos serendipidade. Esbarrí de novo com a música do francês no outro dia. Do Francis. Desculpa, francês. Tocando num alto-falante de uma livraria. E aí eu hiperfoquei por três dias. Ah, meu artista favorito. Plausível. Mas, caraca, eu não sabia que ele era descolado desse jeito. Ainda um otário. Com certeza. Mas, sabe o que isso quer dizer, né? Priya, não. Ele foi publicado por uma gravadora grande. Ele com certeza conhece alguém. Não acho que ele vai ficar feliz de compartilhar o Rolodex com a pessoa que invadiu a casa dele e gritou com ele. Rolodex of hate. Bianca. Normalmente o sentimento é o contrário, mas eu sinto que ele devia sair mais com vocês dois. Foi só uma coincidência. Ele é o filho da Dona Aide. Mora bem em cima da loja também. Nem fudendo. Me dei conta de que nunca tinha ouvido te ouvido xingar. E isso me assusta um pouco. Eu frequento a Dona Aide há literalmente anos e nunca nem vi o cheiro dele. Ele deve mesmo ser muito elusível, misterioso. Ou só não sai de casa mesmo. Rikikomori ou não, vocês deviam reatar com ele. Ai meu Deus, é um otaku, Rikikomori. Estão ansiosos? Só pensem que estão fazendo por mim. E pense também que se não reatarem para eu poder reconhecer ele, vou ficar emburrado por umas semanas. Já parece que você está saindo de mágico com a gente. Vê se... Vê se... Tá no adeste agora? Gente, eu não sei. Eu não sei que porra de lugar é esse. A gente está cada um com um sotaque diferente. Pelo menos que tens de vir até aqui, querida, mas ele não está em casa. Pelo menos era isso que ele queria que eu dissesse. Que era escritilha da piscina. Não, não precisa, Dona Aide. Eu queria me desculpar e agradecer para ele pelas anotações. E aí eu achei que podia ser um gesto legal deixar umas anotações minhas também. São as nossas músicas originais. Eu queria compartilhar o meu processo com ele. Eu vi algumas coisas apareceram no nosso jeito de escrever e organizar as coisas. Eu só queria que... Sei lá, só... Certificado de respirar, está bem? Sei lá, não sei mais o que essa porcaria dessa mulher está falando. Valeu. E a propósito, você conhece algum executivo de alguma gravadora? Pessoal de colherinho branco, certo? Desse gênero. Tem uma vassoura especial para eu experimentar. Ok, valeu, mas mas sim. E por favor, quando eu encontrar com um vassoura, pede desculpa por mim, ok? Ok, valeu, meu querido, agora é fã, ok? Sei lá, não sei. Um, dois, três, claro. Nossa, cara de bunda. Mingles in a storm. Riders on the storm. Vamos lá, vamos tentar jogar esta porra. Ai, uma música lentinha. Que bonitinho. Que bonitinho. Tá fora do ritmo. Ou eu que tô com delay. Meu Deus. Vamos lá. Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.